Oi teimosas e teimosos do meu coração Então gente, hoje eu trouxe o João Paulo E aí? É meu amigo gente, divulga o seu canal Canal zoeiro Hoje a gente vai fazer o desafio Tente não rir Com água na boca E quem pediu esse vídeo Ai gente, eu tomei banho Quem pediu esse vídeo Gente Foi, eu desafio água na boca na verdade Foi a Reynina e a Jéssica Braz Um beijo pra vocês E muito obrigada pelo carinho, manda um beijo Beijo Então gente, aqui eu tô com o meu celular Com essa capa, nada chamativa E eu vou escolher um videozinho pra ele E ele vai escolher um pra mim Então eu posso começar Escolhendo pra você Eu vou demorar uma hora pra escolher um Você coloca a aguinha na sua boquinha Aí eu só retar João, você vai virar pra mim Pra não ter o risco de molhar pra câmera Molhar a câmera Você vai virar pra mim Para Vira pra mim Cuidado que eu não saio da câmera Vem mais Não coste agora Sério Fica sério Luquinha, se ele tá me ajudando aqui Vem mais pra cá, João O que é, Luquinha? Você fala, Luquinha Não vai pegar na câmera, não E por que você é com a boca assim? Como se a água tivesse na sua boca Você já engoliu água há todo tempo Pode botar mais Calma Eu escondi aqui, né? Pode botar mais água Mais Você tá botando a boca pra dentro Agora eu já selecionei aqui o vídeo A gente tá pegando do Instagram Eu tô pegando do Instagram Vídeos engraçados Underline BR, desconto em meu cabelo Ai, meu cabelo tá um Tá um Do maracadá Vem mais pra cá, João? Pra gente Pra você não sair da câmera Eu Eu tô com medo de cospir Você vai ter que cospir Ah, é melhor não Eu tô com medo Eu tô rindo de antecedência Lucas, para de mim Porque se eu não Tem um pano aqui Tá, gente? Hum Não Não É bom tirar também, né? Uhum Vamos lá Espero que você Embora 1 a 0 Um bom Para João Porque ele não riu Agora você escolhe o vídeo Ferro Tem que ser aí? É bom, né? É porque o que eu queria ser... Qual a espada escolher? Qual que você quer? Não vou dizer. Você vai procurar onde? Aqui, no YouTube. Eu tô com sede. Hum, pra avisar também. Hum? Pra avisar, quando eu for botar o vídeo, se for cuspir, você pode tirar o celular da frente. Como é que eu vou cuspir, aí eu tiro o celular? Peraí, eu sou... Eu tô aqui. Eu quero ver só porque pode ser feio. Pode ir? Eu sabia que você não ia abrir, mas eu achei isso. Gente, eu não vou mostrar aqui, mas é um gordinho que joga a garrafa e ele depois se joga assim no chão. Mas faz. Mas faz, ele joga e faz. Tipo, eu... É, eu não é mais do que o outro aqui. O outro vídeo, eu não sei o que eu vou procurar. Opa! Ah, mas todos os vídeos que eu tô pensando aqui, vai ser aquele tem que não rir do... O Felipe Neto. Não só rir de nada, só... Eu também, né? Tem que tem que não rir do Felipe Neto. Hum? Quer ver, meu? Achei. Colocado. Esse aqui, como ele já viu, ele não vai rir, tá, gente? Eu não sei se eu vi, amor. Você já viu. Vem mais pra cá. Eu tô com medo. Então... Ah. Você viu agora. Agora você não vai ter a surpresa. Você não vai rir agora. Não sei. Um, dois, três e... Oi, tudo bom? Eu quero te dar uma notícia que a sua amiga faleceu. De novo. Ei, saiu, hein? Saiu, hein? Ponto pra mim. Saiu depois? Não, a primeira... Então tá dois a um pra mim, porque eu também não... Ó, o jeito era esse aqui que eu mostrei pra mim. Oi, tudo bom? Eu quero te dar uma má notícia que a sua amiga faleceu. Só que você não vai rir, né? Ok. É a cara de que o outro bebê fale, não precisa se vai rir. Eu? Ei, o que porque é esse? Ei, o que é esse? Ei, o que que é esse? Ei, o que é esse? Que caratez! C'est bon! O meu pé tá aqui, gente. Ah, meu filho, só, só. O bebê, o bebê falou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar lá no meu. Chique! Ai, meu Deus, eu fiquei com pena. Eu não ia rir pelo carinho que ele fez. Foi uma cara de assustado. Eu não me aguentei. Aí quando eu comecei a rir, aí soltou. Então agora ele tá 2x2. Achei. De novo, quero ver. Vai, vai, solta. Vai. Coloca água. Eita, ficou sede. Vira pra ela. Tem que virar pra mim. Vai molhar a câmera. Tá mais parado? Olhe pra mim. Eu tô feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Meu Jesus Cristo! Aí o velho grita. Ele cuspiu, gente. Eu tô engolindo a água, velho. Eu não achei nada engraçável. O menino cai, gente. Ele bate, pum, a cabeça. Aí o velho grita lá de trás. O senhor grita, gente. Aí o senhor grita lá de trás. Eu não avisei! Eu não avisei! Mostra só o óbvio pra eles. Não, mostra o vídeo também, engraçado. Eu te avisei! Eu não avisei! Eu tô feliz! O menino cai. Eu tô feliz! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Vai logo! Meu Jesus Cristo! Eu não avisei! Eu não avisei! Eu não avisei! Agora eu não sei não. Tá doendo a minha cabeça agora. A minha também. Peraí. Eu acho que você não vai achar engraçado, né? É, é verdade. Oi, tudo bem? Gente, eu não tô louca. Eu tô voltando desde aqui agora. Tô tentando entender muito em que o senhor aconteceu aqui. É você que tá rindo. Te dito, a구, só de lado. Minha personagem ganhou! É você que está rindo. Eu tô tentando usar de lado! A minha estado 느낌ada, lumensis me dá logo de filho do tempo. Então, eu tô tentando usar de dormir no Senhor. Você tá me proib discounts. Você tá me formando imenso. Me cara. Vou achar isso! Como? Como? Como que eu voAmericans? Eu quero saber que você não errou É só isso Nossa Já apareceu o velho Eu tava fazendo Pronto, já perdi Três a dois, quatro, quatro a dois Perdeu, 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 perdeu Eu ganhei Mas eu rio dois, né? Oi? Eu rio dois Dois Mas o primeiro, mas teve um que Eu rio no velho Teve um que eu não ri de você Aí ganha ponto Ah Olha pra lá Quatro a dois Todo mundo ri naquele Da barriga daquele velho Eu te avisei Então, gente, espero que tenham gostado do vídeo Não deixem isso aqui no vídeo Que você tem mais em meu nome Então, João, você aceita no Snapchat Na Noquita Muscaulim Arroba Beatriz Arroba Hanna Beatriz 2 E você, João? Desenvolva alguma rede social Muscaulim Nem eu sei Tá bom Então, pula Canal Zoeira É Canal Zoeira Então É Revolve Gameplay Então passem lá, gente Tchau E até os próximos Tchau 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 Tchau